Hoje nós vamos fazer porta guardanapos para colocar na nossa mesa de Natal. Nós vamos precisar de lã, no meu caso eu estou usando verde, não está dando para ver bem que é verde, né gente, mas é verde. Esses aros, né, não sei como é que se fala, de madeira para cortina. Aqui eu estou usando cordinha de sisal e vou usar essas flores que é bem comum no Natal e cola quente, né. E claro que eu esqueci, gente, uma tesoura, nós vamos precisar de uma tesoura, tá. Olha aí a tesoura. Super fácil de fazer, né, super rápido e você pode fazer do jeito que você quiser, gente, é só usar a criatividade, deixar a criatividade fluir. Mas eu fiquei encantada e aí nós vamos começar agora colocando a cola quente. Gente, cuidado com os dedos, eu fiquei cheia de bolha nos dedos com a cola quente, porque a minha pele é muito fininha. Aí agora, ó, eu colhei aí na parte de dentro a cordinha de sisal. Foi complicado para a gente enrolar, mas com paciência a gente vai enrolando, enrola daqui, puxa dali, né, e daí vai ficando tudo lindo, tudo perfeitinho. Então agora é só ter paciência e continuar fazendo esse trabalho, enrolando, enrolando, enrolando. E então, gente, agora prontinho. Olha só como ficou lindo. Eu achei que ficou lindo. Eu fiquei super encantada. Vou mostrar para vocês aqui de pertinho para ver se foca. Eu fui enrolando e fui puxando a fita para que ela ficasse o máximo possível juntinha. Teve algumas áreas aí que não ficou tão perfeitinha, né? Mas a gente fica satisfeito, né, gente? Como vocês puderam ver aí no acelerado, eu passei tipo um isqueiro, né, um foguinho para tirar aquela, aquelas, vamos dizer assim, os cabelinhos da folha. Da folha não, gente, da corda de sisal. Mas isso é se você quiser fazer, tá? E agora eu tirei ali a parte da folha. Vamos passar cola quente da flor. Gente, que português é esse? E nós vamos colar aí, né, no aro enrolado com a corda de sisal. Agora eu tenho um pouquinho de paciência até que fique a cola durinha, né? Aí soltou, gente, olha. Apertei com o dedinho. Aí eu vou acrescentar um pouco mais de cola na parte de baixo da flor. E vou acrescentar na parte de cima. Isso acontece, né? Mas daí a gente ter paciência e pensar como resolver o problema. E aí foi super fácil de resolver o probleminha, né? Então, aperta, aperta, aperta. Olha só, gente, como que ficou lindo, lindo, maravilhoso. Eu fiquei encantada com esse porta guardanapo. Gente, se eu soubesse que era tão lindo, eu já tinha feito há bastante tempo aqui em casa. Porque eu já tenho essas flores já, já faz um ano. É, mas eu deveria já ter feito o ano passado, né? Se eu soubesse que ia ficar tão lindo. Agora nós vamos fazer o porta guardanapo número 2, usando a lã verde. Isso você pode fazer qualquer tipo de cordinho que você tenha na sua casa, né? Eu tô usando aqui a lã verde. Porque eu tenho lã em casa e eu decidi fazer verde, né? Então, daí eu cortei um pedação, assim. Eu pensei, né? Medi no olhômetro da quantidade que eu precisei de sisal. E daí eu fui colocando... Cortei o mesmo tamanho. Daí a gente foi fazendo, né? Do mesmo jeito que a gente fez lá com a outra parte. Mais uma vez eu vou dizer pra vocês, cuidado com a cola quente pra não queimar os dedos. Nesse caso aí, depois eu tive que cortar mais um pedaço e acrescentar, né? Porque não foi o suficiente. A gente tem que tomar cuidado, porque senão embola tudo, gente. Porque a cordinha é fininha, mas a gente vai fazendo esse trabalho e vai ficar lindo. Então, gente. Gente, agora consegui focar pra mostrar esse verde lindo pra vocês, né? E é super fácil de fazer. Eu pensei que eu ia usar também na mesa ele natural, porque também fica muito bonito. Mas acabei só usando mesmo o verde, né? Com a flor que eu achei lindo. Ficou maravilhoso. Se eu soubesse que era tão fácil, já tinha feito antes, né? Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Comenta bastante. Não esquece do like. Se inscreve aqui no canal, tá bom? E não esquece de ativar o sininho. E se você também não tiver esse ar, você pode usar o rolinho de papel higiênico. Beijos! Tchau, tchau!